E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu, e hoje a gente vai fazer uma receita de Nugget, o Nugget caseiro. Aposto que você já foi aí na sua hamburgueria preferida, na sua lanchonete, e pediu os Nuggets. Tem um monte de hamburgueria artesanal já fazendo Nugget aí pra galera. Então a gente vai fazer a versão do Rango hoje. Agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo aí. A gente tá com um número grande de inscritos, isso é muito legal. Não é inscrito? Se inscreve, compartilha o vídeo, espalha pra todo mundo. Então, chega de papo, hoje é dia de Nugget aqui no Rango. Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui. Aqui eu tenho meio quilo de frango. Na verdade, são dois pedaços de peito, né? Seria um peito inteiro aí. Já tá desossado. Tem só um pedacinho aqui de cartilagem que eu tô sentindo aqui, que eu vou tirar. E você vai dobrando essa receita aí pra depois fazer a quantidade que você quer, não tem problema nenhum. A gente só tira. Ó, pronto. Eu senti aqui nesse pedacinho que tinha uns pedacinhos de osso ainda. Aqui não tem mais, tá ok. E não precisa mais limpar, gente. Esse frango eu já comprei ele sem pele e desossado esse peito. Se você comprar de um outro tipo, você deixa ele assim, só sem a pele. E vamos lá. Vou cortar em cubo. Vou cortar ele em cubinho porque a gente vai jogar no processador. Então aí vai de acordo com o processador que você tem. Se você tem um processador maior, mais potente que esse meu, você pode cortar em pedaços maiores. O meu, eu corto ele sempre em cubinhos assim pra facilitar. Essa receita é muito prática, gente. Dá pra você fazer versão recheada, dá pra você temperar do jeito que você quer. Nosso frango já tá aqui, cortado em cubinho. Eu vou colocar aqui no processador um ovo. E vou colocar os nossos pedaços aí de frango. Não vou colocar tudo de uma vez, vou dar uma triturada nesse primeiro e depois eu coloco a outra metade. Processou aqui o frango, gente. Vou tirar daqui. A gente vai jogar essa massa aqui. Tirar aqui a lâmina. Vou colocar tudo aqui num bowl. E agora aqui, gente, eu vou temperar com pimenta do reino. Pimenta do reino a gosto, tá? E uma colher de chá de sal. E vou mexer aqui. Lembrando, gente, que sal e pimenta é sempre a gosto. Então, às vezes, você quer ele um pouco mais salgadinho, pra ficar mais cara de petisquinho, de aperitivo. Às vezes, um pouco menos, porque é pra criançada. Tá? Aí você tempera o seu a gosto. O legal é colocar só sal e pimenta do reino, pra ele ficar com gosto realmente de nugget. Pra não ficar com gosto de um outro bolinho de frango qualquer aí, muito temperado, tá? E agora, gente, aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, duas xícaras de farinha panko, que é aquela farinha que é feita de pão branco, de pão de forma. Se não tiver a farinha panko, você pode empanar só duas vezes na farinha de trigo, ou na farinha de trigo e na farinha de rosca. Eu vou colocar na panko, que vai dar aquele aspecto crocante de nugget. Eu vou colocar uma pitada de sal, nas duas, a gosto também. E um pouquinho de pimenta do reino também, pra nossa casquinha aí ficar saborosa. Um ovo batido com um pouco de água, pra ele ficar um pouco menos viscoso. Vou pôr um pouquinho de sal também. Porque eu quero que a casquinha do nugget realmente fique saborosinha. E uma pitadinha de pimenta do reino também. Só sal e pimenta do reino em tudo aqui. Todos os preparos foi só o que eu usei. Aqui, gente, eu tenho um pouquinho de manteiga, só pra besuntar na mão, porque essa massa de frango, ela vai grudar. A gente pega aqui uma porção, que seria o tamanho do nosso nugget. Passa na farinha de trigo. Passa no ovo. Dá aquela escorrida. E passa na farinha panko. E vou reservando ali, eu vou repetir esse processo agora. E aí, esse nugget você pode escolher, se você vai assar ou se você vai fritar. Eu já volto pra mostrar pra você aqui como é que a gente fez isso. Eu já volto pra você. E ficou pronto aqui o nosso nugget. E olha só, gente, eu fiz bem grande. Esse daqui dá o tamanho de uns três. Esse aqui é o tamanho de uns dois. Porque você faz em casa, você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer menorzinho pra uma festa, se você quiser fazer maior pra comer melhor, pra não ficar fritando um monte, a gente fez aqui do tamanho que a gente quis. Vou mostrar pra vocês aqui dentro, olha. Ele fica muito macio. Fica bem gostoso. Vamos experimentar. Barbecue aqui. Muito bom. A gente tem receita de molho barbecue aqui no canal, se você quiser fazer. Ou você come do jeito que você achar mais gostoso. Gente, ficou delicioso. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Obrigado a todos os inscritos aí. É todo mundo que faz isso aqui acontecer. A gente vai fazer a festa de 100 mil inscritos no Rock'n'Roll Burger na Rua Augusta. Então fica ligado aqui, fica ligado lá no Instagram. Que vai sair aí uma ação pra gente conseguir levar os inscritos também pra essa festa. Valeu Rock'n'Roll Burger. Valeu o pessoal da Clash Content aí que fez tudo meio de campo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Tudo isso aqui é pra vocês. Um abraço. Esse foi o Rango. Valeu.